Falei sobre o there is e there are, esqueci de colocar os exemplos, tô ficando velha mesmo, né? Então vamos lá, there is e there are é o quê? There is é a forma utilizada quando a gente quer falar no singular, e o there are é a forma utilizada quando nós queremos falar no plural. No português, assim, traduzindo, ele tem um significado, assim, de existir ou tem. Só que, assim, a gente não precisa ficar traduzindo sempre, vocês têm que entender em vez de usar aquilo em vez, sem precisar, não, isso daqui em português é x. Então eu vou usar assim, assim, assado. Não, porque senão aí começa a errar e aí já era, ladeira abaixo. Então, por exemplo, There is a dog behind you. There is a dog behind you. Tem ou há um cachorro atrás de você? There is a rock on the way. There is a rock on the way. Tem uma pedra no caminho? There are two people waiting outside. There are two people waiting outside. Há duas pessoas esperando lá fora. There are a lot of flowers on my yard. There are a lot of flowers on my yard. Tem um monte de flores no meu jardim. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Tem algo que eu posso fazer por você? Are there any questions? Are there any questions? Há alguma pergunta? There is not anything I can do for you. There is not anything I can do for you. Não há nada que eu possa fazer por você. There are not enough bananas to make the cake. There are not enough bananas to make the cake. Não há bananas suficientes para fazer o bolo. There are aren't many birds in the sky. Não há muitos pássaros no céu. Então vamos lá. Many birds. Rural. Então eu uso. There are. Any questions. Rural. Então eu uso. There are. A dog. Singular. Então eu uso. There is. Rock. Singular. Então eu uso. There is. Então tudo que eu quiser falar de singular. There is. There is. Tudo que eu quiser falar de plural. There are. Então eu não fiz uma revisão de tudo que a gente aprendeu até agora. Ou melhor. De tudo que eu vou colocar na prova. Na prova não, né? Vamos falar a avaliação. Na avaliação. Porque aí senão ia ficar muito baba. E tem gente que vai pegar o vídeo aqui. Vai assistir. E vai fazer a avaliação. E aí seria um copy paste e não ia dar certo. Então eu fiz uma revisãozinha assim do que é útil, né? Que pode ajudar vocês. E as coisas que eu coloquei na avaliação são coisas que a gente já aprendeu. Tanto é que na semana passada eu falei pra vocês. Revisem. Estudem. Pra vocês quando forem fazer a avaliação não ficarem assim. Como que eu posso falar? Com dificuldade. Ou errar por coisas que vocês sabem, mas não lembram. E aí vocês vão me perguntar. Ah, mas vai me reprovar? Ou vai não sei o que? Não. Não vai reprovar vocês. Não vai prejudicar vocês em nada. Isso daqui é pra quê? Pra avaliar como que tá o aprendizado de vocês. Mas vocês não vão me enviar isso. Por WhatsApp. Nem por e-mail. Como que a gente vai fazer. Então a gente vai... Essa avaliação vai ser disponibilizada lá no portal. Vocês vão responder as questões. Na semana que vem... Ó, vai ser disponível dia 26 pra vocês essa prova. No dia 3 eu vou corrigir essa prova com vocês e essa avaliação. Cada questão eu coloquei o valor que ela vale. Então se você acertou essa, 0,25. Acertou essa, 0,25. Acertou essa, 0,25. Depois que você terminar todas as questões. Você vai somar o total de todas elas. Vamos supor, você tirou nota 10. Excelente, tá ótimo. Você aprendeu o que era pra eu ter aprendido. Entre 7 e 9, ótimo. Não tem problema nenhum. Entre 5 e 6, regular. Vocês precisam revisar um pouco mais da matéria. Estudar um pouco mais. Fazer mais as lições. Praticar mais. Abaixo de 5... Já tá no vermelho. Atenção, né? Então precisa estudar muito, muito mais. Precisa pegar mais as aulas. Fazer as lições. Tirar dúvida. Então, abaixo de 5, já considerado vermelho. Vocês precisam estudar mais. Você precisa fazer mais as lições. Tirar sua dúvida. Revisar, revisar, revisar. E fazer lição, fazer lição. Tirar dúvida. Pra você poder ficar melhor em questão dos exercícios de inglês e das regras. Nessas questões, eu não abordei todas as regras que a gente aprendeu. Porque também não tem necessidade. Tem regras que a gente aprendeu recentemente. Então, eu não posso obrigar vocês a saber assim. Master, sabe? O que tem aqui? A gente aprendeu tanto nas aulas presenciais. Quanto nas aulas online. Então, eu creio que o nível de dificuldade, pra mim, está fácil. Mas, se vocês ficarem com dúvida, não tem problema. Que na próxima aula, a gente vai corrigir isso daqui. Então, vocês vão fazer essa prova. Não consultem pra ver o que vocês estão com dúvida. Como que está a evolução de vocês. Quando vocês fizerem a prova, guardem. Na próxima sábada, eu vou corrigir. Vocês somam isso. E aí, retornem, tanto pros pais de vocês. Quanto pro administrador do grupo, né? Da Compacta. A questão da nota, pra gente saber como que está a evolução de vocês. Se vocês precisam de um reforço. Se eu preciso fazer mais revisão. E tudo mais, tá bom? Então, é isso. Façam com calma. Não vão por nota. Sabe, sabe, não sabe. Ótimo. Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, essas são as questões. Eu deixei a revisão aqui. De algumas coisas que tem na revisão. E assim, que é uma base. E eu espero que vocês, assim, vão bem, né? É lógico. E no próximo sábado eu corrijo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.